Presidente Ander Cesto de Abraes, senhores vereadores que estão nessa casa, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nós recebemos vereadores dessa casa sempre, é assim, estar atento aos moradores, aos divapolitanos. Eles nos pedem algum tipo de obra, de benfeitoria para a sua rua, para o seu bairro, para a Divinópolis, nós fazemos as indicações e mandam para a prefeitura. Lá a prefeitura, no caso o prefeito, o secretariado, manda para a secretaria, que é específica para aquela que é pedido. Se é pedido de um tapa-buraco, da reposição de asfalto, é lá na secretaria de Sansú. Então, a gente fica satisfeito, porque às vezes demora, as pessoas nos cobram. Ah, minha rua está para capinar, tem muito tempo que eu te pedi. A rua que eu moro tem um buraco de outro tamanho, está difícil de passar carro, a minha rua lá é linha de ônibus. Então, nós fazemos as indicações e mandam para a prefeitura. E fica cobrando. Nós sabemos que às vezes é difícil. A cidade é grande, nós sabemos que tem muitos buracos na cidade. E a prefeitura está fazendo de tudo para tentar sanar o mais buracos possíveis. Não vai dar conta de sanar todos. E também fazer as capinas. Nós sabemos que viemos de um longo período de chuva. Capina Avaúr daqui um mês está... O capim está grande de novo. Mas aí a gente está dando a sequência do trabalho, das indicações que nós fizemos aí dos moradores da nossa região. Às vezes, vocês ficam um pouco constativos. A gente fala do nosso bairro Planalto, Ipiranga, Santa Luzia. Tem o Valquer Resende, o LP Pereira. Então, a região ali de quase 15 bairros, nós estamos trabalhando junto com a comunidade, levando as indicações. E tem outros bairros na cidade também, que junto com os moradores estão fazendo as indicações para levar os pedidos de vocês para a prefeitura. Então, a gente sabe que é difícil atender todos ao mesmo tempo. Também nós temos que, nessa casa, são 17 vereadores. E os 17 vereadores estão trabalhando aí em prol da nossa cidade melhor, para atender, para poder tentar atender melhor nossos contribuintes, os moradores da nossa cidade de Novos. Então, senhor presidente, eu tenho aqui... A V. Exª falou que mais de seis meses, fez um pedido na limpeza da rua. Eu também já tenho mais de seis meses ali, que eu fiz o pedido da Operação Tababuracos, nossa região ali, Planalta Região, e também limpeza de algumas capinas, de algumas ruas. E agora, essa semana, a operação aí, da Prefeitura, a Operação Tababuracos, foi lá no nosso bairro, e tapou buracos ali de algumas ruas que foram solicitadas pelos moradores. Ali na Geraldo Cardoso, que são duas ruas entre a Lameda Rio do Sul e a Osir Joaquim Oliveira, que é uma linha de ônibus, que estava, vou falar, viu, intransitável, mas a Prefeitura, depois de tanta gente correr atrás, cobrar a pedido dos moradores, foram lá essa semana e sanou lá o problema do pessoal, que é tapar os buracos. Então, a gente fica satisfeito aí, atendendo aí ao pedido dos moradores, através das nossas indicações. E, lógico aí que o caminhão, onde eu até passei lá, o caminhão está passando lá no bairro e fazendo alguns tapos-buracos, porque nós fizemos aí várias reivindicações, nós temos vários pedidos, e, inclusive, temos aí várias indicações que nós estamos fazendo até a Prefeitura para que possa aí ajudar contribuintes na nossa cidade. Então, também, senhor presidente, foi feita ali a capina, essa semana, em alguns trechos ali da rua Capitólio, da rua Anitta Garibaldi, da rua Duto Caxias, hoje fizeram a parte na nossa cidade parecida, estão lá, na parte do bairro de Santa Luzia, fazendo ali, se não me engano, a Ariparreira, a Bambuí, então foram solicitações de vários moradores, nós fizemos indicações aqui, fazendo esse pedido. Então, agradeço aí, o Edinho, o Edson, né, que é o gerente dessa área da capina da Prefeitura. E sempre a gente conversa com ele, ele fala que a demanda é muito, mas sempre está colocando a programação, para a gente ter um pouco de paciência, os moradores também têm um pouco de paciência, que logo, logo, a capina está chegando na porta da sua casa, e logo, logo, o tapa-buraco também está chegando na porta da sua casa. Então, isso a gente vai, nós vamos fazendo aí indicações e a nossa cobrança. E também, temos ali, mas o pedido nós fizemos ontem, que já foi feito aí alguns meses atrás, a capina ali na rua Geraldo Cardoso também, esquina da Lameia do Rio do Sono, e agora os moradores vão pedir de novo. Então, já fizemos a indicação nessa casa para que a Prefeitura coloque sua promoção, para que possa voltar lá e fazer essa capina, não só lá, dessa rua, mas também de Vara Sul, lá da nossa região. Sr. Presidente, como foi asfaltado com a emenda parlamentar do deputado Domingos Sávio, essa emenda lá, a gente já estava questionando, o projeto estava pronto ali há mais de seis anos, para que fosse feito o asfaltamento em algumas ruas ali em volta da praça, para a do Marinho. Ficou excelente. Nós fomos lá, fiscalizamos, o prefeito também foi lá, fiscalizou a obra, e os moradores estão satisfeitos, e fica me pedindo, os moradores, ah, que dia que vai sair essa rua, que dia que é a rua que eu moro com a rua. Então, nós fazemos algumas indicações de algumas ruas. E aí, quem executa a obra é a Prefeitura. Então, nós temos a emenda do senador Cretinho de mais de um milhão de reais, onde será feito ali o asfaltamento na rua Alameda, Rio Paranaíba, nós sempre falo, pegando ali na praça do Planalto, na praça do Marinho, até a 0,50. Também temos ali a rua João Lara, vai pegar na praça até a rua Itambé, que é a linha de um, são os três ou quatro quarteirões. Também temos ali o restante da linha, uma fazenda João Moreira, o restante que ficou na João Moreira ali da rua Osíris, Joaquim de Oliveira, até a Avenida do Contorno. São quatro quarteirões. Um dos quarteirões já está asfaltado, que é onde acontece a feirinha. Aí falta um outro até chegar na rua Osíris, Joaquim de Oliveira, e os outros dois até chegar no posto de saúde. Então, ficamos satisfeitos ali, porque o posto de saúde teve ali uma melhora, fizeram uma reforma nele, e eu tenho uma emenda em positiva, todos os vereadores nós temos uma emenda em positiva, eu destinei lá para o bairro, para o posto de saúde do bairro Planalto, uma emenda de 200 mil reais, para que a prefeitura possa fazer lá uma reforma melhor, para atender melhor os funcionários que lá trabalham, e para atender melhor todos os pacientes que vão lá, todas as pessoas que precisam do posto de saúde do bairro Planalto. Então, nós estamos aí trabalhando junto com essas emendas dos nossos parlamentares, essas pessoas que serão asfaltadas agora é uma emenda do senador Cletinho, então, também temos aí aguardando uma emenda do deputado estadual Eduardo Azevedo, para que possa, a prefeitura possa fazer lá o posto de saúde do bairro Helio Pepeira, a gente está trabalhando ali quase um ano em cima desse pedido e, se Deus quiser, ele vai sair logo, logo o posto de saúde lá para o bairro Helio Pepeira e toda a região. Senhor presidente, eu também gostaria de falar, que nós destinamos uma emenda de 50 mil reais para a reforma lá, a pintura, a reforma da quadra no complexo esportivo do bairro Planalto. Então, temos várias outras emendas impositivas destinadas em vários lugares. No decorrer da semana, nós falamos aí para onde elas foram destinadas. Também gostaria ali de falar com nosso vereador, querido vereador Breno, a gente sabe o trabalho que vem fazendo também na fiscalização na cidade, também estive lá no bairro Alborado, no bairro Bom Pastor, a gente já vem trabalhando já como vereador há alguns anos e também tem as pessoas que nos procuram. E, como se chama, já vereador da cidade inteira. E vi também o trabalho que o Breno Júnior vem fazendo lá naquela região do Alborado e do Bom Pastor. Aí, então, parabéns para você também, vereador Breno. É isso aí, nós temos que receber nossas indicações e trabalhar para o povo de Divinópolis. Fico feliz nisso. Também, você falou ali da escola Oribes, né, até até na... Acabou. Ó, senhor presidente, eu também sei meio corrido, né, mas, então, muito obrigado, senhor presidente, pela exceção da palavra. Terça-feira nós falamos novamente do restante. Tenha uma boa tarde a todos.